Não, porque as pessoas se veem, aí elas param. Ai, meu. Aqui, gente, aqui, ó. A gente já está ao vivo, tá? Aqui, ó. Turma do Canal Brasil, a maluca aqui, com todo o respeito, ninguém mais, ninguém menos, que é Maria Casa Deval. E nós estamos no set do filme Mulheres Alteradas, correto? Corretíssimo. Que está chegando ao fim. Então, começou as filmagens na Bahia, umas semanas atrás. Ela é uma das protagonistas. Cheguei nessa reta final. Chegou na reta final. Faz uma workaholic que se chama... Quando é workaholic? Apenas erramos o personagem. O que acontece? Então, a gente está ao vivo e eu não vi o filme. O filme está sendo feito. Então, vamos lá. Exato. Quando o filme está sendo feito, etc. Ela vai explicar para vocês. Nós temos um grupo de Mulheres Alteradas. São algumas mulheres. Um timaço. Um time incrível. Então, cada mulher tem a sua história. Então, somos... Débora Seco, fazendo a queca. Uma secretária muito louca que está passando por uma crise no seu casamento e tenta resolvê-la de todas as maneiras. Nós temos a Alessandra Negrini, fazendo a Marinatti, que sim, essa horkaholic maluca, que é uma advogada, barca viking, que quer que todo mundo trabalhe, que não é uma enlouquecida e que se apaixona no meio do caminho, as coisas se alteram e ela quer se livrar dessa paixão. Nós temos Sônia, personagem de Mônica Iosi, maravilhosa, fazendo uma mãe completamente descontrolada com esses dois filhos. Quer dizer, controladíssima, mas que adoraria se descontrolar, que tem que tomar conta desses filhos, levar para a escola, fazer isso e aquilo. E que tem uma irmã, que é uma jovem adolescente de apenas 30 anos. Que é interpretada por essa que vos fala. E que é essa adolescente dark que está passando pela crise dos 30, bem à sua maneira, um jeito bem rock'n'roll, bem dark, bem preciso de baladas e uma pequena ajuda da minha irmã. É esse o momento que entra. Leandra, que é a minha personagem. O filme é uma produção da O2 Filmes, é dirigida pelo Luiz Pinheiro, o mesmo diretor parceiro de Maria, na série Lili Aece. É, a gente está repetindo essa parceria aqui no site. A gente está gravando uma reportagem, um programa Cine Jornal, assistindo a reportagem, vocês vão entender como esse filme está sendo feito. A gente fala um pouquinho mais a sério, né? É, não, é, não. Vamos falar aqui, né, no live, entregar o... Vamos contar um pouquinho. Eu queria chamar a atenção para duas coisas. Uma é que a moça aqui estava no festival de canes, com curta, e está feliz da vida, porque estava de atriz e produtora. Conta essa história para a gente. Fala o nome do diretor, do nome do filme. O nome do filme é o curta-metragem A Ordem do Caos, ou o roteiro e direção do Fernando Leal, que é um diretor de cinema, antigo amigo meu, parceiro, já foi meu professor. E, então, esse é o terceiro curta-metragem dele. Os dois outros também entraram nessa mesma mostra de canes e ele entra com esse terceiro agora. E há muito tempo que a gente queria firmar essa parceria. Então, foi possível agora, nesse terceiro curta-metragem, eu estou como atriz e topei entrar como produtora executiva também, para ajudar nesse... para estar presente e ajudar no processo de feitura deste filme independente. Maravilhoso. Você curte essa parte de produção? De pegar as rédeas aí? Não, muito. Não, foi muito... Na verdade, tinha uma equipe de produção legal, todo mundo fazendo cinema de guerrilha, assim, eu e o Fernando entramos com a parte financeira, porque, na verdade, a gente tinha uma pessoa que... Qual que é o tema desse filme? Então, o roteiro é dele, ele tem umas questões muito deles, assim, de questionar os nossos valores sociais de hoje em dia e também questões existenciais, de colocar tudo isso na roda e ver o que é que dá. Esse roteiro são quatro jovens de diferentes classes e de diferentes cabeças, juntos, numa mesma noite, numa casa, num clima meio atemporal, discutindo essas questões humanas e vivenciando elas também, de uma maneira um pouco filosófica, assim. E eu gosto muito. Ó, o filme não tem data para estrear no Brasil, mas vocês fiquem ligados. Fiquem ligados, ele foi agora para o Festival de Cannes, voltou, quer dizer, ó, enfim. E aí, a gente vai fazer a exibição aberta a qualquer momento, então, é um bom divulgar, é bom chamar as pessoas. Enfim, devem entrar no festival, de curtas, fiquem ligados aí. A outra coisa que eu queria falar é que você está no ar com a Super Série. Super Série. Eu quero saber como está sendo essa experiência. Está sendo muito poderosa, assim, porque a gente está falando de um período bastante importante da nossa história, que, às vezes, principalmente na televisão aberta, é pouco dito, pouco falado. E, ao mesmo tempo, vivendo um momento político bastante importante hoje na nossa vida, na nossa sociedade. Então, eu gravei, por exemplo, domingo retrasado. Eu estava no começo das diretas já, de 2017, na Praia de Copacabana. E, domingo passado, eu estava gravando as diretas já, de 84. Então, assim, artisticamente falando, é um momento bastante importante para mim, assim, e tem sido um trabalho muito diferente dos outros que eu já fiz na TV aberta. Assim, é um elenco reduzido, a gente tem muitas discussões, a gente tem um... É um andamento quase de cinema mesmo, no set, assim. A gente sempre conversar sobre as cenas antes, pensar como é que a gente vai trabalhar. Então, tem sido uma experiência linda, com um elenco muito, muito maravilhoso. E uma equipe de direção foda. Pode falar foda? Estamos ao vivo. É na internet. Você esperava isso tudo da vida, da sua vida, na televisão? Na vida, a gente espera qualquer coisa. Mas eu falo, a televisão te pegou de jeito, né? Assim, foram vários trabalhos com papéis de destaque. Ou que ganharam destaque a partir da sua atração. É, então, é engraçado porque, assim, na verdade não foram muitos, mas é que são escolhas muito precisas. Assim, eu realmente, quando eu topo fazer um trabalho, seja em qual meio, assim, for, televisão, cinema, teatro, é sempre porque eu estou realmente muito envolvida com o que eu quero fazer. Então, desde o meu primeiro trabalho na TV Amor é Vida, esse é o terceiro, desde lá. Então, eu sempre, eu procuro escolher trabalhos que tenham a ver com o que eu quero falar naquele momento, quais são as minhas urgências, o porquê eu me envolvo com aquele projeto. Então, entre um trabalho e outro na televisão, eu fiz a série, lia esse, fiz um longa, fiz teatro. Então, é importante, assim, trazer, resgatar. Existem esses hiatos, é que são trabalhos que marcam, então parece que eu engato um no outro. Mas é sempre escolhido com muito cuidado, muito amor. E eu não esperava. Eu não tenho muito hábito de esperar muita coisa, assim, nem da vida, nem do trabalho. Eu tenho uma coisa de, o que será que vai ser hoje? Qual é o próximo passo? E ele vai me levando para lugares desconhecidos. Mais do que ficar planejando, ah, é porque ano que vem eu quero estar ali, porque não sei o quê. Em relação à minha vida também, tipo, ah, eu quero isso. Filhos é uma coisa que me perguntam muito, principalmente agora. Tá com 29, vem aí, não sei lá. Então, é isso, eu não planejo muito, nem na vida, nem na minha carreira. Eu procuro aproveitar o que o dia tem para me dar, assim. Espera para você só num set de filmagem ou de gravação, que é o que está acontecendo no mesmo momento. Essa folga toda, olha aqui, ó, zoia, se tem direção, tá aqui, mostra a sua. Oi, tudo bom? Assim, pronta para roubar a Maria e levar para o set, entendeu? Porque a coisa no cinema é meio assim, gente. Porque a gente está sempre correndo e sempre esperando um pouco isso, né? O set hoje é essa casa, não vai dar para a gente mostrar para vocês. Mas dá para a gente contar que é a casa do nosso diretor. É um set muito especial, é um set especial. Enfim, o que a gente vai mostrar para vocês no Cine Jornal? Eu já fiz uma entrevista incrível com essa menina linda e talentosa. Vou tentar fazer uma entrevista também. Fiquem ligados que a gente vai tentar trazer a Mônica também para fazer um live, que vai ser divertido. Eu acho que ela vem. Que ela adora um ao vivo. Aquela ali eu já conheço. Pois é, aí eu estou falando com quem entende do riscado. Mas enfim, no Cine Jornal a gente vai mostrar os bastidores desse filme. E foi um prazer falar com vocês. Eu fiquei um pouco perdido, não sei se vocês notaram. Mas é isso, eu adorei falar com vocês. Obrigada, Kiko. O que era eu ser perdido igual a essa moça? Valeu, Kiko. Valeu. Valeu, gente. Obrigada. Espero que vocês assistam Mulheres Alteradas assim que não saiu do cinema. Abril do ano que vem, né, gente? Abril do ano que vem. E a Ordem do Caos ou assim que a gente resolver a data de exibição. Isso, aí a gente divulga, põe nas redes sociais. É, exatamente. Vamos prestigiar porque a moça tem talento. Não é só bonita não, viu? Valeu. Obrigada. Obrigada.